Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tu, mano, DJ David, o moleque é tava Toma, 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 toma Tu me chama de gostosa, é claro que eu acredito Tu me chama de gostosa, é claro que eu acredito Eu sentei pra tu, vou dar pro teu amigo Tô pra aliviar o estresse ela gosta que bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 bota nela Bota, 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 b É claro que eu acredito Eu sentei pra tu Vou dar pro teu amigo Eu sentei pra tu Vou dar pro teu amigo 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 Dá pro teu amigo Só pra aliviar o estresse ela gosta Que bota nela Jotan 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 É o mano DJ David O moleque é Toma 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 Toma